Olá, nós estamos aqui para dizer a você que você é muito bem-vindo, que você é querido, você vai encontrar professores e coordenadores que gostam dos estudantes, então você vai ser muito bem tratado. Venha com todo o ardor, com todo o coração, com toda a disposição para que você, além de desenvolver toda a sua habilidade e competência técnica que você vai aprendendo, você também amplie seu leque de conhecimento, desenvolvendo outras habilidades que são requeridas pelo mercado de trabalho e que são muito importantes, inclusive, para a relação entre as pessoas. Você vai ter a oportunidade aqui de fazer intercâmbios, então é necessário que você também pense como outros estudantes de outras universidades e outras nações pensam. Aproveite também as oportunidades de desenvolvimento no campo de esporte, no campo da música, porque a universidade é isso, a universidade não é só o momento da sala de aula, mas é o momento em que grande parte da sua vida vai ser aqui desenvolvida. Eu tenho certeza que esses dias serão especiais, serão inesquecíveis na sua trajetória. Deus te abençoe e abençoe a você, a sua trajetória como estudante, como profissional e a sua família. Muito obrigado e recebo um abraço do reitor, que quer muito bem a todos que estudam aqui na universidade. Para aieli o reitor, que querem as locais? Se inscreva no canal e para orçada.